Reportagem que chega, atenção, atenção, você que está me assistindo, os criminosos invadiram um shopping na Santa Efigênia e levaram meio milhão de reais em duas horas. É cena de filme, é um dos crimes do ano. Para o que você está fazendo para assistir comigo. O shopping fica num dos maiores centros comerciais do Brasil. O Balanço Geral teve acesso às imagens. Só para quem é fora de São Paulo, quem está na Record Internacional, deixa eu explicar. A Santa Efigênia tem a rua Santa Efigênia, mas se tornou um bairro que comercializa eletroeletrônico. Você quer comprar de capinha de celular a um computador de última geração, você encontra. São comerciantes e funcionários desses comércios que vêm sofrendo ao longo dos anos. Por que? Eles sofreram com a pandemia, eles sofreram com a modernidade, com a compra pela internet. Hoje a pessoa compra pela internet, o pessoal entrega em casa, então o pessoal deixou de ir na Santa Efigênia. E eles estão tentando, depois com a Cracolândia que se movimentou para lá, agora eles estão tentando se recuperar. Aí, nessa noite, o que aconteceu? Um criminoso, disfarçado de cliente, ele entra no shopping pouco antes do fim do expediente. Foi na noite de ontem. Aí, o que ele faz? Ele se esconde numa sala vazia. Ele entra numa loja, olha só, desativada e ele vai ficar lá. Não leve em consideração o horário aí, porque esse horário não condiz com a realidade. É no final do expediente. Ele fica escondido lá duas horas e meia. Quando ele sai, o shopping já está fechado. Essa é a principal imagem, ó. Tem um tapume ali, uma portinha. É um box que não está alugado. O cara já sabia. Ele abre e se esconde. E aí, o que acontece? Quando vai todo mundo embora, fica só um segurança. Ele rende o segurança no final da noite e obriga o funcionário a abrir a porta de entrada do shopping para os comparsas entrarem. E aí, quando os comparsas entram, você já tem essa outra imagem. Olha só, eles já estão dentro do shopping fazendo a limpa. Sabe quantas lojas eles invadiram? Cerca de 10 lojas. Levaram videogame, celular, computadores. Olha só, gente. E eles vão colocando tudo. Eles se organizam ali, ó. Ó. Um vai abrindo a sacola, o outro vai ajeitando, o outro fecha. Olha só. E já deve ter um veículo do lado de fora para colocar todo esse material. Eu vou chamar a reportagem completa. O Lombardi quer falar antes da reportagem. Pode falar, Lombardi. O que você quer falar? Você veja a audácia, porque para mim isso era um levantamento. Foi feito um levantamento completo. Fizeram um levantamento certinho. O sujeito sabia como se movimentar depois que o shopping fechou. E aí ele falava direto no segurança. Dominou o segurança. Mandou abrir e todos entraram. E olha, demorou o quê? Demorou uma meia hora, uns 40 minutos. No máximo, eles foram embora com meio milhão de equipamentos. Olha, é o maior shopping a céu aberto da América Latina no quesito eletroeletrônicos. Então, vem para cá. Você que está me assistindo agora, o Balanço Eral vai colocar essa reportagem especial. O drama vivido por comerciantes, empresários e funcionários que atuam na Santa Efigênia. Eles estão agora sofrendo na mão de criminosos. Por que eu estou falando isso? Porque nessa ação criminosa, os bandidos levaram meio milhão de reais. Quase meio milhão de reais. Só que se a gente puxar os roubos anteriores, essa conta sobe para mais de 2 milhões de reais. O assalto ao shopping na Santa Efigênia. A reportagem na tela do Balanço. Um homem de moletom, boné preto e mochila nas costas, caminha pelo corredor de um shopping na Rua Santa Efigênia, um dos maiores centros comerciais do país. Parece mais um dos milhares de clientes que passam pelo local todos os dias. Mas dessa vez, não era. Este homem é um assaltante e o plano estava arquitetado. Ficar escondido até o horário combinado com o resto da quadrilha. Ele rende o segurança e os comparsas entram. Um carrega um pé de cabra para arrombar as portas de aço. Aqui, dois homens se reúnem para abrir esta loja. Usam o pé de cabra. Forçam. Os outros três integrantes do grupo se juntam a eles para ajudar. Até que a porta cede e eles começam a pegar as mercadorias. Esta outra câmera mostra a quadrilha colocando os equipamentos eletrônicos dentro de sacos pretos. São notebooks, celulares, videogames. Depois, eles fugiram sem ser notados. O prejuízo foi de quase meio milhão de reais. Era a nossa programação final do ano. Investimento do ano inteiro para a gente estar na melhor época de dezembro. Black Friday, semana, essas coisas. E perdemos tudo, 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 tudo. No dia seguinte, o susto. Quando os donos abriram as portas, as lojas estavam assim. Todas reviradas. Quando você não tem capacidade para fazer absolutamente nada, né? Pouco antes do fim do expediente, um dos criminosos entrou no shopping por este corredor. Ele já tinha o destino certo. Essa loja aqui que está desativada. A porta estava aberta. Então, ele entrou e ficou lá dentro escondido por duas horas e quarenta minutos. Quando saiu, o comércio já estava fechado. Só havia uma pessoa no shopping. Um segurança. Armado. O criminoso rendeu segurança que foi obrigado a abrir a entrada do shopping para o resto da quadrilha. Foi um prejuízo muito grande. É devastador, avassalador. Mas estamos aí, né? A única opção que a gente tem é recomeçar. Esta não foi a primeira vez que o shopping foi assaltado. Em quatro anos, foram três invasões. Mas, antes, os lojistas não deixavam as mercadorias aqui. Então, o prejuízo foi menor. O bandido sabia onde estavam as minhas coisas. Porque as minhas vitrines são caixas vazias. Não tocaram na caixa. Então, ali sabiam que eram caixas vazias. Então, assim, alguém que anda por aqui, que está por aqui, deu todas as informações. O problema é que ninguém tem reserva de estoque. Tudo foi levado embora. Os comerciantes querem justiça e as mercadorias de volta. Eu quero, na verdade, meus produtos de volta. Eu quero trabalhar, né? Aqui na loja trabalha quatro famílias, né? Então, todo mundo tem sustento daqui, né? Então, eu quero só isso. Eu quero só meus produtos de volta, né? Eu quero só a justiça. Eu quero só as minhas coisas de volta. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Olha, a Secretaria de Segurança Pública disse que a polícia faz diligências neste momento e está buscando pelos suspeitos, tá? Eu vou acompanhar de perto. Estou monitorando aqui a nossa equipe lá na Santa Efigênia.